Ah, isso aqui é um convite do aniversário da Pietra, a filha da Simoni, aniversário que acontece aí já no dia 29. Ó, nós estamos aqui nos deliciando com os brigadeiros que vieram, que o Marquinhos do cerimonial trouxe pra gente. Aquela é a mesa pra vocês verem as coisas de brindes, de lembranças, de docinhos bem casados daqui, de vários sabores lá. Olha, olha que bonitinho que vai ter de lembrança, sou eu lá na mesa com a tarde sua. Ó, que bonito! Bonitinho, a almofada da tarde sua, a almofada da Pietra, tá a cara da Simoni nessa foto, né? Olha os docinhos, gente, tudo uma maravilha, viu? Então vamos tá lá nessa festa com toda certeza. Beijo Pietra, Simoni, Patrick, todo mundo. E beijo pro Ian, meu afilhado, que quebrou a perna, tá de molho, mas tem que ir na festa, hein? O MC Rian, oficial, quebrou a perna, tadinho de ação. Bom, já já...